O Sistema Solar é um conjunto formado por oito planetas. Netuno é o planeta mais recentemente descoberto. Sua presença foi notada no ano de 1845. Encontra-se a aproximadamente 4.504 e 300 mil quilômetros do Sol. Urano. Está muito distante do Sol, sendo o segundo em distância, logo abaixo de Netuno. O planeta é formado por gases diversos. Assim com os outros planetas gasosos, possui vários satélites artificiais e também realiza movimentos planetários. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, estando a aproximadamente 1.429 mil e 400 mil quilômetros do Sol. O planeta gasoso é conhecido por seus anéis e acredita-se que esses são compostos por gelo. Júpiter é conhecido como o gigante gasoso, sendo o maior planeta do Sistema Solar, além do planeta com maior velocidade de rotação. Marte, também chamado de planeta vermelho, é o quarto planeta na ordem em relação ao Sol, estando a, aproximadamente, 227 mil e 940 mil quilômetros de distância dele. É um dos planetas que também apresentam condições de ser visto a olho nu. A Terra, é o planeta que mais se difere dos demais, visto suas condições e características que permitem a existência de vida. O planeta encontra-se a uma distância favorável do Sol. O tornam um planeta único no Sistema Solar. Vênus, é o segundo planeta em relação ao Sol, conhecido também como Estrela d'Alva, por ser muitas vezes, um dos astros mais brilhantes no céu no período da noite. Possui características semelhantes às da Terra como tamanho e massa, mas difere-se nas condições que propiciam a vida. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Esse planeta é capaz de refletir cerca de 12% da luz solar, sendo um dos astros mais brilhantes vistos da Terra. Encontra-se a cerca de 57.910 mil quilômetros do Sol. O Sol, é uma estrela brilhante localizada na Via Láctea, a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, no centro do Sistema Solar. Embora seja milhares de vezes maior do que o nosso planeta, ela é classificada como uma estrela anã amarela. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.